Devido a decisão judicial, desde meados de 2018, os grupos artísticos de Cubatão foram proibidos de receber verba direta da municipalidade. Com a interrupção, as apresentações e manutenções dos grupos foram afetadas drasticamente. Desde então, a Câmara Municipal vem realizando ações, buscando alternativas para manter os grupos ativos. Um dos recursos utilizados foram as emendas impositivas. Cobrando uma ação definitiva para o problema, o Legislativo se reuniu com representantes da Prefeitura e dos grupos artísticos da cidade. Primeiramente, falar sobre os grupos artísticos da cidade é lembrar da própria história de Cubatão. É uma vocação de nosso município. Nós temos como exemplo, recentemente, a Companhia de Dança de Cubatão, que representou no Domingão do Faustão em um quadro de dança, onde fomos contemplados entre os oito melhores do país, ficamos em quarto lugar no geral. E com base em toda essa raiz da cidade cultural, nós estamos buscando trazer um novo modelamento jurídico para a continuidade dos trabalhos dos grupos artísticos da cidade. Nesse sentido, inclusive, vários vereadores encaminharam emendas para dar manutenção nos grupos. E hoje, coube a nós, como fiscalizadores, cobrar providências do Poder Executivo, da Secretaria de Cultura, para que apresente esse modelo, essa nova roupagem jurídica de gestão desses grupos. Onde foi tratado, falado, anunciado que chegou a ser um consenso desse novo modelo. E na primeira quinzena de julho, estará sendo apresentado todo o cronograma de novas apresentações dos trabalhos dos grupos artísticos para este ano e para o ano que vem também, toda a questão da orçamentária e de gestão também dos grupos artísticos. A preocupação dos vereadores inclui o orçamento de 2020, que em breve chega à Câmara para ser apreciado. A discussão que foi realizada agora à tarde foi para que nós pudéssemos estar nos organizando para que quando chegue o orçamento na casa, a gente consiga já dar os encaminhamentos em prol ao grupo artístico. Então, precisamos nos organizar e apresentar junto ao governo para que o orçamento chegue redondinho para ser encaminhado pelos grupos artísticos. Quando a gente fala em orçamento, a gente fala em valores, em percentuais. Já se foi discutido valores, percentuais em relação a esta composição? Então, foi discutido tempos atrás, o grupo artístico chegou a receber 4 milhões para que fosse aplicado dentro dos trabalhos dos grupos artísticos na cidade. Então, precisamos discutir hoje o que o município tem, o que pode, onde nós podemos tirar para encaminhar, para que a gente possa dar continuidade no brilhante trabalho que o grupo artístico tem na cidade de Cubatão. Com o prazo estipulado, agora é aguardar a nova reunião, já com as ações e calendários definidos. É, após um período de estudo no novo formato de gestão dos corpos artísticos de Cubatão, nós conseguimos chegar a um modelo. Então, recebi das associações, recebi anteontem esse novo plano de trabalho. E o nosso empenho vai ser para que, de fato, no segundo semestre, a gente tenha todos os artistas dos grupos artísticos de Cubatão de volta, fazendo a sua arte, alegrando, levando arte e cultura para todo o município. Diante dos desdobramentos, o que resta agora é esperar as ações administrativas a serem tomadas para o retorno dos trabalhos e a redução dos impactos causados pela interrupção.